O que você está fazendo aqui? Vi você entrando no rio? Que corpo lindo você tem? Eu sou uma mulher casada. Também sou casada. Não, pelo amor de Deus, não. Deixe Deus fora disso, Jacobino. Você quer? Sabe o que quer? Eu não quero. Eu juro que eu não quero. Quer. Ai, meu Deus. Meu Deus, me ajuda. Eu não quero. 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 Ai... Eu não quero. 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 Eu me empresto. Eu me empresto. Vai embora, me deixa sozinha. Vai embora daqui. Eu quero ficar só. Vai embora senão eu te mato. Vá pra a ajuda da tua mulher. Fora daqui. Vai embora. Vai lá. Criar, 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 criar Se inscreva no canal.